Olá, eu sou o maestro Rafael Garbuio, professor de regência coral da Escola de Música e regente do Madrigal da UFLA, este grupo com mais de seis décadas de atividades ininterruptas, que contribui para o fazer e o ensino da música em nosso país. Como forma de participação, no 75º Congresso da nossa Universidade, nessa versão virtual e global, nós temos a honra de trazer uma obra de um dos compositores mais próximos e mais importantes para o Madrigal, que é o professor Paulo Costa Lima. Há alguns anos, o professor Paulo Costa Lima fez uma obra intitulada Quiri de Nanã, onde ele traz elementos muito importantes de toda a tradição sacra da música ocidental, no mais puro sincretismo com um dos orixás mais poderosos de nossa história, que é Nanã. Juntando estes dois elementos e fazendo uma obra que o próprio compositor chamou de uma polifonia afro-renascentista, nós tentamos trazer para dentro do Congresso uma das páginas mais lindas da cultura, não só do Brasil, da cidade de Salvador e de nossa universidade. Esperamos todos que gostem. Música CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL